Versículo do dia Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, versículo 9 Às vezes, as pessoas tendem a levar o amor de Deus e a misericórdia eterna como forma de continuarem a viver de forma irresponsável. Quando elas são confrontadas sobre suas ações, sua resposta é, Deus me ama por quem eu sou. Sim, ele ama, mas nosso amor por ele deve nos obrigar a sermos condenados por nossos pecados e confessá-lo a ele. Deus não volta nossos pecados contra nós, ele é rápido que às vezes, as pessoas tendem a levar o amor de Deus e a misericórdia eterna como forma de continuarem a viver de forma irresponsável. Quando elas são confrontadas sobre suas ações, sua resposta é, Deus me ama por quem eu sou. Sim, ele ama, mas nosso amor por ele deve nos obrigar a sermos condenados por nossos pecados e confessá-lo a ele. Deus não volta nossos pecados contra nós, ele é rápido para perdoar e rápido para restaurar. Ponto ara perdoar e rápido para restaurar. Vamos orar por você. Querido Deus, mais uma vez, eu gostaria de agradecer pelo seu infinito amor e sua misericórdia eterna. Pai, desculpe-me por qualquer momento que eu tenha tomado a ti e seu amor como garantidos. Se já houve um momento em que tentei usar a graça que me deste tão livremente como uma desculpa para viver de forma irresponsável, confesso humildemente onde cometi os erros, e espero seu perdão. Em nome de Jesus, ó. Amém. Amém.